Olá alunos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula para o concurso de Guarda Municipal de Niterói, Rio de Janeiro 2019. Essa é a nossa primeira aula de informática, onde nós vamos resolvendo questões de acordo com o conteúdo digital. E sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o Guarda Municipal de Niterói, pode acessar o nosso site veonconcurso.com.br, o link para acesso ao site eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, certo? Então vamos lá para a resolução dessa nossa questãozinha de hoje. Acompanha comigo. Um funcionário da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Mato Grosso digitou um texto no editor Word do pacote Office 2007 BR. Ao final da atividade, ele posicionou o cursor no início do texto e pressionou uma tecla de função com a finalidade de realizar a verificação ortográfica e gramatical. A tecla de função foi letra A, F5, letra B, F6, letra C, F7, letra D, F8. Bem, pessoal, eu vou demonstrar para vocês como realizar a verificação ortográfica e gramatical usando tanto o Word 2007 quanto também o Word 2010. Então acompanha comigo aqui na tela do computador. Quando a gente utiliza o Word 2007, vocês vão observar aí na tela, nós temos uma guia chamada Revisão e ali eu digitei aulas, curso com S e depois curso com cedilha, do qual ele sublinhou com uma linha do lado vermelha, indicando que aquilo é um possível erro de ortografia. E nós vamos encontrar o botão para alterar, para fazer a verificação ortográfica e gramatical através da guia Revisão do Word. Então aí na guia Revisão, nós vamos ter lá no comecinho dessa guia Revisão do Word 2007, o botão Ortografia e Gramática. E a tecla de atalho indicada para esse botão Ortografia e Gramática é a tecla de atalho F7. Repetindo então, F7 é a tecla de atalho que ativa a verificação ortográfica e gramatical. Isso nós também vamos encontrar, se a gente desejar é claro, observar dentro do próprio Word 2010 também, não só do Word 2007, mas se a gente clicar na guia Revisão do Word 2010, nós também temos aqui o botão Ortografia e Gramática e a tecla de atalho é a mesma, a F7. Então vamos fazer aquilo que eu acabei de mostrar para vocês lá. Vamos digitar aqui, ó, Aulas, Aulas, agora eu vou digitar curso com S e logo depois curso com Cedilha, o qual vocês vão observar, vou até ampliar a imagem aqui, ó, ele sublinhou com uma linha do lado da vermelha indicando que aquilo é um possível erro de ortografia. Então, se eu pressionar a tecla de atalho F7 ou clicar na guia Revisão e clicar no botão Ortografia e Gramática, ele vai exibir a caixa de diálogo de verificação ortográfica e gramatical, como vocês podem olhar essa caixa de diálogo. Aqui ele faz algumas paradas de verificação, por exemplo, ele fez uma parada aqui na palavra curso com Cedilha e aí ele sugere eu substituir aqui, por exemplo, para curso com S. Se eu escolher fazer essa substituição, eu posso aqui clicar em alterar, que ele altera automaticamente curso com Cedilha para curso com S. Então eu vou pedir para alterar e automaticamente vocês vão perceber que ele corrigiu ali, alterando a palavra curso que ora estava com Cedilha e agora é apresentada ali com S. Então isso é interessante porque a gente pode sim, através, repetindo da guia Revisão, botão Ortografia e Gramática, iniciar o processo de verificação ortográfica e gramatical ou usando a tecla de atalho F7. Isso tanto no Word 2007 como também no Word 2010, como eu mostrei aqui para vocês. Então aqui a resposta não poderia ser outra, senão, claro, a nossa letra C de Canadá, F7, é a tecla de atalho para realizar a verificação ortográfica e gramatical. Certo, pessoal? C de Canadá, resposta, mais uma questão resolvida e sempre lembrando aqui, quem gostou do vídeo, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu vou ficar publicando aqui durante as próximas aulas, próximos dias, várias aulas corrigindo questões de acordo com o conteúdo digital, Mas quem desejar adquirir o nosso curso com conteúdo de informática para esse concurso, pode acessá-lo ao nosso site veonconcurso.com.br O link está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal! Até a próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!